Hoje é uma das coisas que eu mais amo fazer, é uma das coisas que mais importam pra mim. Vai estar todo mundo treinando junto, o fraco, o forte, o lento, o rápido, o que tem mais condicionamento físico, o melhor e o pior. O rugby é uma segunda família, é uma escola de vida que você tem, pra mim é uma coisa muito importante, eu não consigo mais ficar sem. Primeiro pelo estilo de vida, comecei a cuidar um pouco mais de mim, com alimentação, treinos e toda a parte física, também o emocional mudou bastante, fiquei um pouco mais centrado e levei um pouco mais a sério a faculdade, muito mais a sério as coisas que importam de verdade, porque é uma das coisas que o rugby leva, o respeito, você aprende a respeitar mais, aprende a ter uma autoconfiança um pouquinho maior. atitudes, disciplina, respeito, não é apenas, é um esporte coletivo de verdade. Você leva uma história de 15 anos nas suas costas, é um peso muito grande. Hoje a gente não tem mais o nome Londrina, não leva só a cidade de Londrina, você leva todo o seu clube, a sua paixão, o seu amor pelo esporte. Eu me sinto feliz, me sinto especial, me sinto único, não tem como descrever, é um sentimento muito grande, que só quem joga, quem é apaixonado, quem tem a vontade de muitas vezes machucar no jogo e continuar jogando, sente. Eu amo esse esporte, eu amo tudo o que acontece dentro de campo, eu amo a amizade que você tem, o companheirismo, todo o trabalho de equipe é muito gratificante. E se quer aprender mesmo, se quer ser uma pessoa melhor, vem treinar com a gente, que vai ser muito bom, não só para você como uma pessoa, como um atleta, mas em toda a sua vida, com seus pais, com seus amigos, com tudo, sua faculdade, o que você for fazer, você vai levar na sua vida. Eu demorei 5 anos para aceitar o convite, mas depois que eu aceitei o convite eu nunca mais saí. Então fico com o convite a todos que querem ter amigos, querem ter um esporte, querem ter algo a mais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto